Olá pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Bom, eu gravei esse vídeo aqui só pra gente entreter um pouquinho, né? Rapaz, tá um calor tão grande. Eu tava lá na Seropovo, e aí... Eu falei, eu vou tomar um sorvete. Isso aqui é pra fazer, velho, pro Thiago. Thiago tá lá no Canadá, deve tá fazendo... Quanto deve tá fazendo aí, Thiago? Uns menos 10 graus? E a única coisa positiva que a gente tem no nosso país agora é o calor com um sorvetinho. Esse aqui é de pistache, ó. Esse é pistache. Aí eu peguei aquele negócio branco que põe no açaí. Eu sempre esqueço o nome. O tio-tio tá ficando velho e esquece o nome das coisas. E não peguei açaí, porque açaí é foda, né, mano? Mas peguei abacaxi com... Com pastas ao rum. Que, na verdade, nunca tem rum, porque senão eu não podia vender pra criança, né? E eu tô aqui numa sorveteria chamada Blue Ice, que é de Itapcirica, né? A sorveteria é da hora. Só tem um problema, ó. Não é um problema, né? Mas fica em frente ao cemitério de Itapcirica. Aí você fica tomando um sorvete. Muitas vezes você fica olhando pra lá e você fica pensando. Pô, tô curtindo um sorvetinho aqui. Vivão e vivendo, né? E olha o tanto de gente que tá ali, né, mano? Aí te faz refletir também. Como sempre esse canal aqui, vocês sabem que eu não consigo falar muita besteira. Muito tempo. E aí fica a gente pensando que... Nunca vi um carro fúnebre seguido por um carro forte, né? Então a gente tem que aproveitar os momentos da vida também. Se você tá aí onde você estiver, é um bom dia de trabalho pra você. Um bom dia de descanso. Mas lembre daquelas pessoas especiais pra você aí. Seu papai, sua mamãe. De repente seu filho, sua filha, né? E é aquela coisa que você sempre fica protelando. Sempre você fica dizendo que vai fazer amanhã, vai fazer amanhã. E vai levar ela pra passear amanhã, ou ele pra passear amanhã. De repente, né? É a deixa de aproveitar um dia de sol aí. Tomara que sabadão esteja sol, se você estiver trabalhando agora. Tomara que esteja sol. Mas eu pensei muito, quando eu vim tomar esse sorvete, nisso aí. Nos momentos que às vezes a gente protela, né? E de manhã eu gravei aquele vídeo aqui em Tapcirica. Também, logo cedo. Falando dessas coisas das posses, né? Que a gente dá valores nas coisas. E eu resolvi pegar o meu Master System 3. Eu cheguei a ter o Master System 3. Eu tive um primeiro. Na época, que era o auge do Master System. Minha mãe me deu. Eu trabalhava na padaria pousadinhas. E minha mãe me deu esse Master System. De presente. Aí o meu amigo foi lá comigo instalar. Eu tinha televisão preta e branca. Tá passando um caminhãozão barulhento. Então, vocês não reparam, não. E aí, quando eu fui instalar o Master System, a fonte queimou, mano. Tá ligado? Mano, a energia de favela é foda. Quem morou, eu moro em favela. Você já sabe o que eu tô falando. E aí o Master System queimou a fonte na hora, mano. Aí eu tive que levar lá no Mapping, mano. Uma quinta-feira. Pedir licença pro meu patrão. Eu falei, ó. Eu trabalho dois domingos seguidos. Fui levar o Master System lá pra trocar a fonte. Eu tava doido pra jogar a Golden Axe. Não sei quem é da época do Golden Axe. Aí, se vocês for mais novos aí, pesquisa o que é Golden Axe. E agora eu resolvi mandar arrumar o meu Master System 3. Tava parado um tempão. E eu tava querendo muito jogar um videogame antigo, sabe? Esses novos aí não me interessam. Não sei por quê. E aí eu mandei arrumar esse Master System. Eu só tenho uma fita dele. Só tenho uma fita. Quando ele tiver novinho aqui, arrumadinho, eu mostro pra vocês. Tá bom? Bom, o vídeo é esse aí mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de tarde. E onde vocês estiverem, façam que nem o D2 aqui. Para um pouquinho, aproveita. Toma um sorvete aí, de repente, com alguém que você gosta. E eu tô aqui com as pessoas que eu gosto, né? Que são os inscritos aí do canal. Então, tô muito bem acompanhada. Beleza? Ó. Como diz meu parceiro Cascão, vai pra grupo não, João. Aproveita a vida. Tá bom? É nóis. É nóis.